As más condições de conservação da rodovia SC418 em Joinville foi tema do pronunciamento na tribuna do deputado Sargento Lima, do PSL. O parlamentar criticou a demora na recuperação dos danos causados por um desmoronamento nas margens da pista. O trecho, que fica no quilômetro 27, está sinalizado com a limitação da passagem dos veículos por uma das faixas. Porém, o risco de novos desmoronamentos é grande e preocupa os motoristas que passam pelo local. O parlamentar lembrou que há dois anos reivindica a revitalização completa da rodovia que corta a Serra Dona Francisca, mas com pouco retorno por parte do governo do estado. Então, são dois anos, dois anos pedindo uma contenção, um estudo científico. Tem dinheiro no estado para fazer isso? O dia que desmoronar aquele negócio ali, gente, com uma carreta em cima, ou na madrugada, já que não tem aqueles refletivos que são obrigados a ter à noite, vai começar a vir um carro atrás do outro, vai fazer uma fileira, vai fazer uma pilha de veículo embaixo daquilo ali. Então, nós estamos há dois anos pedindo uma real revitalização daquela área ali, que é uma área de risco. E, como eu disse, em qualquer lugar onde tivesse pessoas responsáveis, aquilo já estaria interditado. Interditado. Quando você passa com o seu veículo leve ali, você sente uma vibração quando você segura o volante. Aquela área mexe sozinha. Obrigada. 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 Obrigada.